Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O L-Dark 200 GT é um daqueles drones racer pra você fazer o seu freestyle numa boa. E de quebra, aprender muito com ele, porque ele é um excelente treinador. 5 mil inscritos aqui na Coluna Drone, muito obrigado por vocês terem feito aí da Coluna Drone um canal que cresce bastante aqui no Mundo Encantado dos Drones. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de trazer pra vocês aqui essas novidades, ou esses produtos já consagrados, né? Como o L-Dark 200 e tantos outros que nós já mostramos aqui no canal e vamos mostrar muito mais ainda ao longo de todo esse ano. Muito obrigado por essa parceria que eu não canso de agradecer todos os meus vídeos, eu faço questão de agradecer pra vocês, pra vocês fazerem aí da Coluna Drone um canal que cresce bastante, ainda mais num ramo de atividade ou num hobby que é tão pouco difundido, não é? Não é tão famoso, né? Como a gente pode ver nos principais canais de drones aqui no Brasil, nós não temos aqueles canais grandes, né? De 150, 200 mil inscritos, né? Às vezes é um ou outro, alguma coisa assim, o que é uma pena. Mas a Coluna Drone tá fazendo aqui a sua parte pra expandir esse hobby, que hoje é um hobby e pode ser o seu emprego aí no futuro, o seu ramo de atividade no futuro também. Tá bom? Por isso eu agradeço bastante por você que é inscrito aqui no canal, por você que deixa o seu like, muito obrigado. Aproveita, você também que tá entrando agora, tá chegando agora na Coluna Drone, se inscreva agora aqui no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês e com certeza vai ajudar vocês aí a conhecer um pouco mais do mundo dos drones, especialmente aqueles que são bons e baratos, tá bom? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, moçada, o L-Dark 200 GT, esse dronezinho bem legal, é um drone da categoria Racer, tá? Pra você fazer os seus voos freestyle, tá? Ele é drone racer, mas pra uma modalidade freestyle, como outros que nós já mostramos aqui também, tá bom moçada? Então ele é uma excelente opção, era uma excelente opção aí de você tá fazendo aí seus voos, aí você curte aí fazer seus vooszinhos, passar por cima de árvores, essas coisas aí, num campo aberto, é muito legal mesmo e é muito bacana, porque ele é um excelente treinador. Eu fiz alguns vooszinhos aqui na frente de casa e gostei já dessa maquininha pra esse objetivo, tá bom? Lembrando que o link desse drone está aqui na descrição, peço por gentileza, quando você for comprar, ou então se você nem for comprar, mas se você quiser maiores informações sobre ele, como preço, essas coisas, aqui tem o link aqui embaixo, você pode clicar. E se você for comprar alguma coisa, por favor, come através desse link. Clicou no link, vai lá na busca, procura aquilo que você quer, você vai estar ajudando bastante aqui com o ladrão. Bom moçada, então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente o AirDark 200 GT, eu tava com bastante expectativa com relação a esse drone aqui, porque afinal de contas já é um drone conhecido e ele é muito bacaninha pra se voar, porque ele é fácil de voar, tá bom? É gostoso de fazer as manobrinhas mais elementares, né? Como as que eu faço. Bom, pra quem não conhece, esse aqui então é um drone da categoria de 200, de wheelbase, né? 200mm, Truex, né? Truex por quê? Ele é um X verdadeiro, tá? Ele é todo em fibra de carbono, aqui inclusive a gente vê, ele tem 4mm aqui, os braços dele aqui tem 4mm, né? Em fibra de carbono e bastante rígido, né? E tem uma rigidez bastante interessante, né? Aqui nós temos alumínio, tá? Um alumínio 7075, dizem que é alumínio aeronáutico, não sei, tá? Porque afinal de contas, confere aí uma característica como se fosse um egg, né? Como se fala a shell egg. E com certeza aí dá maior, protege toda a parte aqui de hardware e também, claro, faz com que ele fique mais leve também, tá certo? Aqui nós temos uma, na camerazinha aqui, nós temos uma, um, a, você pode fazer os ajustes, né? Da inclinação da sua câmera, do tilt da sua câmera, bem facilmente, tá bom moçada? Bom, o L-Dark é equipado com motores XT1806 de 2500kv. Motorzinho bem simples, interessante, não esquenta, bem bacana, sem muita informação sobre ele, Porque afinal de contas, ele cumpre aí o papel dele, tá bom? Claro que não esperem uma potência exagerada, claro que você não vai esperar punts fortes, né? Porque afinal de contas, ele, a, a ideia dele é mais pra fazer um voo freestyle um pouco mais light, um pouco mais tranquilão, tá bom? Ele vem aqui, hélice, as hélices dele são, a, de 5 polegadas, tripar. Ah, eu achei essa hélice um pouco, ah, flexível demais, tá moçada? A gente percebia que às vezes você dá um puntezinho um pouquinho maior, E o, a, o motor não respondia aquilo que a gente já esperava de um motorzinho desse, dessa categoria. Isso por quê? Porque muitas das vezes a hélice, ela acaba envergando. Se a gente colocar, assistir vídeos aí na internet, de drones decolando, Então você vê que a hélice, ela dá uma pequena envergadinha, né? É previsível isso, mas não muito igual essa daqui, tá? Essa hélicezinha aqui, tô pensando seriamente em trocar elas posteriormente. Bom, falando então sobre aqui a, sobre o recheio, né? Sobre o hardware dele, nós temos aqui, ah, primeiro aqui nós temos os ESC's do nosso drone. São ESC's 4 em 1, ou seja, uma placa só pra todos os ESC's, tá? Esses ESC's são de 20 amperes nominais, tá bom? E 25 de pico, tá? 25 amperes de pico. Ele roda um firmware BL-Hally, tá bom? Sem muitas, é, sem muitos detalhes, tá bom? Subindo um pouquinho mais, nós temos aqui uma, a controladora, tá? É uma XT, é, é uma KK20, é, que roda Onimbus, é, com OSD, tá? É uma controladora 4, é, F4, tá bom? Mais pra frente a gente vai falar a diferença de um F3, F4, F7, etc, etc, tá bom? Então como eu falei, ela é ocupada com OSD, tá bom? E também sem maiores, é, é, sem maiores informações dela, porque afinal de contas ela cumpre aí também o seu papel para o, para o propósito desse dronezinho. O transmissor que está aqui, ó, o transmissor na verdade está na parte aqui de baixo, tá? É, esse transmissor aqui é um transmissor de, tá aqui a anteninha dele, né? O transmissor dele é um transmissor, ah, que opera de 25 e 100 miliwatts, tá bom? E ele só tem apenas 16 canais, tá? Quanto maior o número de canais, maior as possibilidades, por exemplo, as possibilidades aí de você fazer a troca dos canais e não interferir com outros drones que você estiver voando junto, tá bom? Então, é, quanto menos canais, às vezes não é muito interessante como nesse caso, né? Então, ah, se você quer voar com muita gente próximo ali, né? Muita gente voando ao mesmo tempo, drones races, a interessa é que você tenha mais canais, tá bom? Ah, esse DTX aqui, ou pelo, usando aqui o, o, o VRD2, cheguei em torno aqui de mais ou menos aqui na rua, uns 150, 200 metrinhos, com qualidade razoável aqui da transmissão. Beleza, então? Bom, ah, moçada, é um drone leve, ele pesa em torno aí de 190 gramas para, é, é, sem a bateria, logicamente, né? Falando em bateria, a, a Eldark, ela recomenda que você use bateria de 3 a 4S, entre 100 e, corrijo, entre 1000 e 1500 miliamperes, tá bom? Eu usei uma de 1500 miliamperes nesse drone e achei muito pesado, Então, o ideal mesmo vai de 4S, 100 miliamperes, de 1000 miliamperes, que o drone vai voar numa boa. Subindo mais um pouquinho, nós temos aqui o nosso glorioso VTX, o, correção, o nosso, o nosso receptor, tá bom? Eu tô usando aqui um, um, um FR Sky, tá? E, olha moçada, eu achei muito interessante, pela, o, 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 como foi fácil você fazer a instalação do seu receptor. Como aqui na Cunha do Drone é uma, um, uma, um canal que a gente propõe a falar com pessoas que estão começando, né? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como é facílimo você também fazer aí a soldagem do seu, do seu, do seu, do seu receptor aqui no seu drone, no seu GT200. Olha só como é mamão com açúcar você instalar o seu receptor aqui no seu Eldark. Bom, você vai pegar aqui, ó, vem no kitzinho, dois desses cabinhos aqui, ó. E como a gente pode ver aqui, ó, olha como tá fácil pra você instalar no seu drone. Você vê aqui, ó, esse aqui é o cabo que vai no, no, na placa controladora, e esse aqui vai no receptor, que você, aí, você pode escolher Fly Sky, FR Sky, DSMX, etc. O que você quiser, tá bom? Você vai pegar aqui, ó, o fio preto, né, que seria, vamos dizer assim, o fio negativo, que é o Ground, tá aqui, ó, fiozinho preto, tá bom? O 5V, que é a alimentação de energia, é o vermelho. O amarelinho é o RCIN, né, o RCIN, que seria o RX, né, ou seja, o sinal do seu receptor. E esse aqui, o verdinho aqui, nesse, no meu caso aqui, ó, eu deixei ele fora, tá? Eu deixei ele, ah, eu apenas passei aqui, eu cortei, né, a pontinha, e passei um, ah, um, fitinha aí, só pra isolar, tá bom? E olha como é fácil, você vai soltar esses dois parafusos aqui, tá? Porque ele não, você não consegue conectar esse conector, ah, ah, plugar o conector, se você não tirar essa barrinha aqui. É só tirar esses parafusinhos aqui, essa barrinha aqui de alumínio, ela sai, tá bom? Deixa eu trazer mais perto pra vocês verem. E aí, o que vocês vão fazer? Simples assim, ó, vocês vão pegar aqui o seu receptor, nesse caso eu tô utilizando aqui um FR Sky, e aí aqui atrás, ó, ele tem aqui, ó, Ground, 5V, S-Bus e PPM. O que que eu fiz? Na sequência que tá aqui, eu coloquei naquele, conforme tá naquela instruçãozinha lá na fitinha, Ground, 5V e S-Bus. Como eu tô utilizando o FR Sky, então eu liguei no glorioso S-Bus, tá bom? O amarelinho. Esse último aqui, que é PPM, eu deixei sem nada, tá? Eu deixei ele desligado, tá bom? Pra poder fazer o bind, é exatamente igual a todos os outros binds que a gente usa com o FR Sky. Você vai colocar lá o seu rádio na posição BIND, né, pra poder ficar lá pitando, né, e tal, e aí você vai apertar esse botãozinho no mesmo momento que você vai colocar a sua bateria, como eu também já mostrei aqui na coluna drone, como você fazer o BIND em rádios da FR Sky, tá bom? O botãozinho dele, no caso do meu, ele está aqui, ó, esse botãozinho aqui do BIND. Mamão com açúcar, muito simples mesmo. Você tem aí, tomara que todos os outros drones, né, dos outros fabricantes adotem também esse esqueminha aqui, que é muito mais fácil, né? Basta você plugar, fazer aí umas três soldinhas e tá pronto. Mamão com açúcar, né, moçada? Bem fácil mesmo. Muito legal esse... Eles mandarem esse cabinho aqui, tá bom? Já já vou mostrar pra vocês o que vem aqui na caixa, tá? Antes disso, eu quero finalizar falando um pouco sobre a nossa câmera, tá? Nós estamos aqui... O drone vem equipado com uma Runcam Micro Swift. Pra quem não sabe, o Runcam é uma excelente câmera, tá? Mesmo ela sendo de 600 linhas, eu achei interessante aí a qualidade das imagens geradas, capturadas aqui por essa camerazinha. Bem bacaninha. É uma câmera realmente com uma qualidade bem interessante. Bom, o nosso glorioso... Nosso glorioso drone, ele vem nessa caixinha aqui, tá bom? Essa caixinha aqui, ela... Esse box aqui, agora virou uma espécie de uma moda, né? Uma moda muito boa de vir em caixas, né? E o que eu achei legal é o seguinte... Você pode guardar todos os seus acessórios aqui, mas infelizmente você não pode guardar o seu drone já montado com as hélices, tá? O drone cabe aqui, mas não cabe com as hélices. Falando em hélices, ele vem com 10 hélices, né? Contra rotativo e rotativo. Pra você fazer as suas trocas aí. Como eu falei, eu vou acabar trocando essas hélices aqui, que eu achei ela muito... Muito flexível, né? Vem aqui o manual de instruções. Deixa eu colocar aqui. Vem aqui o manual de instruções, com bastante informações. Ponto pra L-Dark. A gente sabe que muitos drones que vêm da China que vêm com pouquíssimas ou nenhuma informação, tá bom? Ponto pra L-Dark. Vem também aqui uma... Uma correiazinha pra você colocar colocar na sua bateria. Eu vou usando aqui essa da JJRC, né? Faz bastante tempo que eu tenho ela. Por quê? Porque essa que vem nela quase que não entra aqui, né? Tá vendo? Nesse buraco aqui. Você pode até colocar ela por aqui, né? Por essas duas alças aqui. Só que não tem tamanho suficiente se você for usar uma bateria 4S, tá bom? Então eu tô usando essa daqui. Tá me servindo numa boa. Vem aqui, ó. Mais algumas coisinhas aqui, tipo em porca-gato, etc. Você poder colocar no seu drone. Vem também aqui esses são mounts, né? Que são, na verdade, protetores assim pra você instalar aqui no seu... na sua... nos seus motores, né? Protetor de motor. Que mais, que mais. e vem dois, né? Vem dentro dessa... desse pacotinho. Dois cabinhos. Que esse aqui já tem o dono. Já sei onde eu vou instalar esse cabinho num dono que acabou de chegar aqui. Pra você conectar o seu receptor de uma forma bem simples. E o mais bacana de tudo que vem na caixa é isso aqui, ó. Que é... Nada, só uma espuma mesmo. Mas você pode guardar a sua espuma aí. Vai que você precisa pra você... É legal você guardar esse tipo de espuma aqui, moçada. Às vezes você quer colocar em cima aqui, por exemplo, uma câmera action cam. Você não tem aí o... Você precisa de alguma coisa pra dar formato aqui pra repousar a sua câmera. Você não tem. Essa esponjinha aqui é bem interessante pra você guardar por causa disso também. Tá bom? Bom, moçada. Uma coisa também que eu preciso só lembrar, tá? Eu acho interessante quando chegar o seu drone procura trocar, colocar aqui uma espécie de um velcro pra você colocar a sua bateria porque essa borrachinha, essa espuminha que eles mandam aqui a bateria cai com uma facilidade incrível, tá? Então eu coloquei esse velcro acabou o problema. certinho então, moçada. Bom, agora eu vou deixar vocês aqui com o vídeo do voo aqui do nosso glorioso GT 200 ou melhor, 200 GT da Eldark, tá? Que é o King Kong Eldark, tá bom? Lembrando você, por favor, se você curte drones e gosta do assunto se inscreva agora aqui na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês então eu peço por favor deixa um like também, pessoal. É muito, muito importante você deixar um like aqui no nosso canal e claro deixa os seus comentários aqui, a sua pergunta você que é iniciante você não sabe pra quem perguntar alguma coisa aproveita o ensejo e faça a sua pergunta aqui ou então você entra nos vídeos que nós temos aqui vários vídeos aqui de drones pra beginners zero, zero mesmo usa esses vídeos e faça lá a sua pergunta, tá bom? Sendo assim, moçada agora fica então os vídeos de voo aqui do nosso Eldark 200 GT até a próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aconteceu, pessoal. Essa daí é a segunda bateria, tá? A primeira bateria, geralmente eu faço aí alguns testes com drone em campo, né? Pra ver a qualidade do voo do drone. Então eu dou umas aceleradas fortes, igual eu tô fazendo agora, né? Também faço aí alguns testes aí de rolls e tudo mais, né? Pra sentir aí os PIDs que são de fábrica. O voo que vocês estão vendo, inclusive, são PIDs de fábrica. Do jeitinho que eu tirei o drone da caixa. O que aconteceu no primeiro voo, pessoal? Na primeira bateria eu dou uma pancada bem forte numa dessas árvores que a gente viu agora há pouco. E amassou as hélices. Eu não tenho muita paciência, embora eu leve as hélices reservas, eu não tenho muita paciência de trocar elas em campo. Eu dou aquela desentortada ali na mão ali e toco o barco. Acontece que isso, as hélices, como elas são bem flexíveis, molinhas demais, qualquer alteração no perfil da hélice já sente uma grande diferença no voo do drone. Vocês vão reparar que de vez em quando ele dá uma tremida forte, acentuada. Essa tremida, moçada, é devido aí à configuração de hélice. Esse amassado na hélice que a gente, que a hélice já está danificada, não é? Eu achei que era a questão da bateria mal plugada, então dando aí uma interferência, mas não. Isso aí é a questão da hélice mesmo, tá bom? Bom, pessoal, como eu já havia dito, os voos, esse voo que a gente está fazendo aí, são com PIDs de fábrica. Eu gostei aí do voo, o drone voa lisinho, embora eu fiz aí a pancada, né? O drone resiste bem, uma excelente qualidade. Dos motores, motores frios, bem tranquilo mesmo, o motor estava numa temperatura muito boa, mesmo com essa bateria de 1500 mAh que eu estou usando nesse momento. O drone é equipado também, que eu não falei lá no vídeo, Ele é equipado também com buzzer e também equipado com LEDs, né? Ele tem dois LEDs na parte de trás, como vocês podem ver depois, que eles fazem aí como se fosse bem parecido aí com o esquema do nosso X220S, tá bom? Gostei aí, moçada, da qualidade do voo do drone, voa lisinho, voa bacana, mesmo aí nesse campo que nós não temos muita opção de fazer muitas manobras, né? Mas vale a pena. Sobre o VTX, vocês estão vendo aí que tem aí, eu estou debaixo da árvore, né? Um lugar que não é muito conveniente nós estarmos, né? E mesmo assim, o VTX, olha aí a tremedeira aí que eu falei, né? Vocês viram aí? O VTX, ele se comportou muito bem, né? Tivemos aí poucos ruídos, pouca interferência, né? E mesmo estando num lugar não muito conveniente, tá bom? O SD, eu achei a informação do SD muito interessante, né? Porque são bastante informações, né? Eu não gosto muito de imagem poluída, né? Mas vocês vão ver que depois de uma queda que eu tive agora, a OSD simplesmente sumiu da tela. Ou seja, é 880, vou investigar o que aconteceu, tá? E fazer uma manobra errada aí, acabamos caindo. Pra finalizar então, moçada, o que eu tenho a dizer do drone? Eu gostei muito do drone, recomendo o dronezinho, muito bacana pra você que gosta de fazer aí um voo freestyle, tá bom? Algumas pessoas não gostam muito da questão aí das elices ficar... Os motores ficam tão prontundentes, né? Assim, fica aí poluindo a imagem, né? Mas é a própria configuração do drone também, tá bom? Então é isso, moçada, eu vou fazer também mais voos com ele, né? De coluna voa e com certeza absoluta vocês vão poder ver bastante imagens bacana que vocês podem fazer com esse dronezinho bem maneiro. Se você curte drone e gosta do assunto, se inscreva agora na comuna do drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente vê vocês aqui no nosso canal no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho